Você tem um minuto pra Jesus? Olha, se você não tem tempo pra Jesus, não gosta de vídeos que falam sobre Jesus, esse conteúdo não é pra você. Fique à vontade, pule esse vídeo e vá procurar outro conteúdo no Show for You. Aqui só vai ficar quem realmente precisa ouvir Deus falar. Duas poderosas mensagens de Deus pro teu coração que vão te impactar e a última vale a pena você conferir, você não perde por esperar. A primeira mensagem profética de Deus pra você é restauração. Filha, eu ouvi a tua oração e assim como o ano vai virar, eu vou virar também o rumo da tua história. 2022 foi marcado por dor, tristeza, desilusão, frustração, mas do jeito que a situação está, ela não vai ficar. Deus reservou esse vídeo pra te dizer, haverá mudança e o que foi choro será alegria, o que foi tristeza será conquista, o que foi fracasso será sucesso e o meu nome será glorificado no meio do processo. A segunda palavra profética, antes de eu falar, corre nos comentários e deixe teu nome, o nome das pessoas que você ama, pra adotar vocês em oração. Curta, compartilha esse vídeo e me siga pra mais conteúdos proféticos, porque a segunda palavra profética que eu estou liberando sobre a tua vida é provisão. Olha, do jeito que a situação está, ela não vai ficar. Deus te escolheu pra te dizer, há um tempo de prosperidade, uma chuva de abundância sobre a tua casa está chegando. Tenha sabedoria, tenha sabedoria pra não gastar em vão aquilo que Deus deposita pra mudar a tua situação. Toma posse no teu coração.